É isso aí rapaziada, mais um vídeo novo aí pra vocês aí mano O vídeo de hoje aí vai ser diferente Vai ser um projeto aí que eu vou começar esse ano aqui de 2018 aí Projetinho em fitness aí mano, vocês vão tá acompanhando aí Já vem se inscrevendo, já deixa o like aí pra você Essa câmera aqui é boa hein mano Parece que boa pra caramba hein velho Navai vai chegar lá na academia, vamos fazer uns treinos básicos Vamos começar do zero aí de novo aí Se você quiser conteúdo aí, mais conteúdo desse tipo aí, já comenta Comenta aí embaixo aí E Navai mano, seguindo aí os Prossegumento aí de cada treino aí, como que vai dando, fazendo diferença A gente vai mostrando aí como que vai ser, hoje vai ser o plenologia A gente vai pra academia aí Dar uma melhorada aqui nesse corpo aqui, uma transformação né mano Saúde e motivação né Tamo junto aí, acompanha o rolê aí A gente vai aqui pro Mano Berg Navai descer pra academia agora Tamo junto aí Aí rapaziada, chegamos aí na academia mano Os caras já tá milhão aí E aí netinho E aí Monstro Frango Mas é mesmo, hoje nós vamos estar treinando aí, tomando umas bombas, tá ligado? É isso mesmo Vai tomar umas bombas, vamos lá Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula Rapaziada, academia aí ó Flexform aí ó Se eu chegar junto, tamo junto, tamo misturado Então rapaziada, chegamos aí, vamos fazer um treino monstro aí Com esses frangos Segura aí a câmera aí mano brau Vamos aí, vamos chegar, vamos chegar Vamos lá 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 Obrigado.